Conheça agora nesse vídeo o Hyundai N-Vision 74 Criado pela divisão N da Hyundai, o Hyundai N-Vision 74 é um híbrido a hidrogênio A primeira vista até pode parecer inspirado no icônico DeLorean Contudo, as musas que estão na base deste protótipo revelado pela divisão N da Hyundai são da casa Segundo a marca sul-coreana, o designer foi buscar inspiração não só ao protótipo N-2025 Vision Grand Tourism Como ao concept Hyundai Pony Coupé de 1974 O resultado final foi um protótipo com visual atender para o retrô Mas nem por isso menos desportivo, atual ou até agressivo Descrito como um laboratório sobre rodas, são precisamente as soluções técnicas adotadas Que fazem deste protótipo um particularmente interessante O Hyundai N-Vision 74 esconde o sistema híbrido a hidrogênio Ou seja, o protótipo da Hyundai não só é um elétrico a bateria Como também conta com uma pilha de combustível Fuscel A hidrogênio Uma solução que não parece deferir muito da apresentada pela Renault no protótipo Cynic Vision O Hyundai N-Vision 74 conta com dois motores elétricos montados no eixo traseiro Estes permitem vetorização de binário Oferecem mais de 680 cavalos, 500 kW e 900 nm Que impulsionam o protótipo da Hyundai para lá dos 250 km hora de velocidade máxima Estes motores tanto podem ser alimentados por uma pilha de combustível Fuscel Como uma potência máxima de 95 kW Amarzenada num depósito com 4,2 kg de capacidade Que pode ser reabastecido em 5 minutos Como por uma bateria de 62,4 kWh associada a um sistema de 800 volts Tudo isso traduz-se em uma autonomia superior a 600 km Devido a combinação das duas tecnologias Elétrico a bateria e Fuscel a hidrogênio A Hyundai N afirma que a eficiência da refrigeração foi melhorada Podendo ainda usar as duas fontes de energia de forma independente Sendo o equilíbrio entre a performance e as necessidades de refrigeração Uma das principais características a explorar neste laboratório rolante Se você ficou até o final desse vídeo e gostou desse conteúdo Aproveita, deixa seu like, se inscreva no nosso canal Aciona as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo postados aqui Aproveitem, compartilhem esse vídeo também Combinado? Então até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!